Olá, uma ótima segunda-feira, 11 horas e 30 minutos, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. A gente começa com imagens de uma confusão armada durante uma reunião com pais de alunos de uma creche de São José do Rio Preto, onde várias crianças foram agredidas. Você está vendo ali, no alto da tela, em cima do que parece ser uma escada, o presidente do Centro Social Estoril, que comanda a creche de irmã Julieta, e ele foi agredido pelos pais hoje pela manhã. Olha só, olha o que está acontecendo, ele está ali sendo seguro e recebendo socos. A gente acompanha esse caso desde a semana passada, uma professora envolvida no caso foi demitida e agora novas imagens foram divulgadas. Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar esses casos. Hoje pela manhã, olha só, o pai de um dos alunos agredidos, segundo informações, foi lá e você viu ali, deu um soco no rosto do presidente do Centro Social, Manuel Neves. A gente vai continuar na abertura do primeiro impacto interior com esse caso. Obrigado pela sua audiência, estamos no ar ao vivo com o primeiro impacto SBT interior e você sabe que a notícia chega primeiro aqui no SBT. A Larissa Cruz já tem informações, é uma que está na central de flagrantes. Acompanha esse caso desde o início, desde a semana passada, quando as imagens da primeira criança sendo puxada pelo braço por uma professora, essas imagens foram divulgadas e mostradas aqui por nós. Bom dia, Larissa. Quais são os detalhes para a gente? Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, todos os envolvidos nessa confusão hoje pela manhã, nessa creche aí que fica no bairro Parque Estoril, foram trazidos aqui para a central de flagrantes. Inclusive, chegou agora há pouco, a gente até acompanhou aqui, o Manuel Neves, que ele é presidente, presidente voluntário, do centro social Estoril, desse centro social, essa instituição que administra a creche Maria Júlia. Essa creche, Sandro, na semana passada nós fomos até lá porque alguns pais receberam de forma anônima uma imagem, um vídeo, onde mostra uma professora agredindo uma aluna, essa aluna tem apenas 4 anos de idade. Ela foi, pegou essa aluna pelo braço, arrastou pela sala e jogou essa aluna de forma bem abrupta, né, causando, ele poderia ter causado ali algum ferimento. Desde então, alguns pais, outros pais da mesma sala aí dessa menina, começaram a ir até a creche para entender o que estava acontecendo preocupados. Isso porque eles disseram para a gente, lá na sexta-feira, Sandro, que essas crianças estariam apresentando comportamentos diferentes dentro de casa, estariam mais agressivas e também com medo de ir para a creche. Pois bem, hoje teria essa reunião de manhã para que o presidente e também a direção aí dessa creche apresentasse novas imagens comprovando, né, ou então dizendo, olha, não teve nada. Só que esses pais receberam já na semana passada outros recortes que mostram agressões a outros alunos, não só essa menina. E aí começou toda essa confusão, porque, Sandro, o presidente da associação teria também um envolvimento aí amoroso com essa professora e os pais não engoliram ele, segundo o que os pais nos disseram, Sandro, eles não engoliram o fato de o presidente estar tentando amenizar a situação, não mostrando de fato as imagens, sendo que eles já haviam recebido essas imagens de forma anônima. Por isso começou essa confusão. A gente tem uma imagem onde dentro aí dessa reunião, a gente percebe que tem vários pais ali participando e uma mãe dizendo, olha, a gente fica preocupado porque é o nosso maior bem, é um filho, é uma criança. Por isso nós gostaríamos que essas imagens fossem divulgadas e que toda a diretoria fosse trocada, também o quadro ali e essa professora. Pois bem, após a reunião, já os pais indo aí embora, embora, Sandro, eu digo, muitos deles foram para a Delegacia de Defesa da Mulher registrar boletim, registrar aí a ocorrência e também outros dois boletins de ocorrência já foram registrados aqui na Central de Flagrantes, relatando esses casos. Os dois pais já estiveram por aqui. Então, Sandro, na saída aí dessa reunião começou uma confusão. A gente percebe que um dos pais acaba acertando um soco ali no rosto desse presidente, do Manuel Neves, que é bastante conhecido, viu, Sandro, aqui em Rio Preto, também na região. E aí todos foram trazidos aqui pela Guarda Municipal para prestar esclarecimentos, para entender o que de fato teria acontecido. A gente sabe e reforça que nenhum tipo de agressão é aceitável, mas esses pais estavam revoltados justamente porque essas imagens mostram realmente essas crianças sendo agredidas, sendo jogadas ali no chão de qualquer forma. Nós estamos aqui na Central de Flagrantes, vamos acompanhar esse caso. E a gente volta, viu, Sandro, com mais informações e atualizações do que for acontecendo por aqui, viu? Com certeza. É um caso realmente de bastante repercussão, um caso muito sério, porque envolve crianças, é lógico. Essa solução não é a melhor solução, né? Partir para vias de fato, mas falar isso para pais que viram as imagens de seus filhos, e suas filhas serem agredidas por uma pessoa adulta, isso daí é difícil de aceitar, né? Isso daí não é a solução, repito. Não adianta falar, ah, o Sandro está aprovando aí o que o pai fez de bater no presidente da associação. Isso daí não é o aceitável nem é a solução. Mas os pais estão revoltados com a situação e principalmente com o fato aí do presidente ter um relacionamento amoroso com a professora e estar tentando, segundo eles, amenizar a situação, né? Passar aí uma mão na cabeça. Pois não, Larissa? Sandro, não te cortando, o meu cinegrafista aqui fez uma correção e, de fato, a gente precisa corrigir. A creche é Irmã Julieta, tá? Só uma correção aí no nome da creche. Tá certo. E é uma creche bastante procurada, né? Bastante procurada. Aliás, não é o primeiro caso de agressão a crianças que foi registrado. Já teve, né, outras ocorrências ali na creche, no passado, né? Então, a gente vai ficar acompanhando realmente essa situação, né? Todo o envolvimento, assim, com o adulto, com relação a uma criança, a gente fica bastante revoltado. A gente compra as dores realmente dos pais, quem tem filho, quem não tem. Todo mundo fica abismado de ver como que uma pessoa adulta consegue fazer isso com uma criança de apenas 3 anos. Mas tem a apuração correta, é caso de polícia. A gente continua acompanhando. Larissa, daqui a pouquinho você retorna, porque além desse caso aí da pessoa puxando pelo braço a criança de 3 anos, tem outras imagens que foram enviadas para os pais, né? Por uma pessoa de forma anônima. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse caso, inclusive voltando aí com as imagens dessa confusão armada. Hoje, cedo, durante a reunião com o presidente, com a direção da instituição que administra esta creche aqui em São José do Rio Preto. E olha, um homem de 33 anos foi agredido pela namorada nesse final de semana em São José do Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, os dois moravam juntos há cinco meses e saíram para jantar em um restaurante. Na volta para casa, iniciaram uma discussão e a mulher de 50 anos o agrediu usando um pedaço de madeira. O homem fugiu e registrou a agressão na delegacia para medidas cabíveis. A vítima passou por atendimento médico e exame no IML e a polícia investiga este caso. E olha, você viu que isso daí é uma violência doméstica também, só que envolvendo a mulher como agressora contra o namorado. Mas a maioria dos casos é o contrário, né? São os homens que acabam agredindo as mulheres. E vários casos de violência doméstica foram registrados no plantão policial este final de semana. Por isso, vamos ao vivo na nossa janela da notícia com a Joyce Cremonese. Em um dos casos, inclusive, o marido tentou enforcar a mulher duas vezes, enquanto ela fazia inalação no fígado de apenas dois anos. É isso mesmo, Joyce? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, é isso mesmo. Segundo as informações do boletim de ocorrência, essa mulher de 33 anos disse que estava em casa e quando começou ali uma discussão com o marido, ele começou a ofendê-la com palavras. Ela, então, até numa tentativa ali, vamos dizer assim, de apaziguar a situação, foi para o quarto onde estava o filho de dois anos e esse homem teria ainda ido atrás. Ela disse que começou a fazer a inalação nesse filho de apenas dois anos e o homem continuou ali com as palavras de baixo calão e ela pediu para que ele parasse. Afinal de contas, estava na frente do filho de apenas dois anos e ele não parou. Pelo contrário, ele começou a agredir a mulher. Então, ele teria tentado enforcá-la por duas vezes e ainda teria dado socos e tapas. A mulher conseguiu pedir ajuda para o pai, né, que chegou até a residência e ela conta que as agressões só pararam quando o pai chegou, então, na casa. Ela saiu com o filho, né, e o caso foi registrado como agressão e também violência doméstica. Mas não foi só esse, não. No final de semana, também, já no bairro Vila Esplanada, aqui em São José do Rio Preto, Um homem de 55 anos trancou a casa com a filha de 27 anos dentro e começou a agredir a mulher dentro de casa. A esposa dele, ouvindo os gritos de socorro da filha, chamou a polícia, né, ela estava do lado de fora da casa e ela, então, autorizou, né, a entrada dos policiais na residência. Eles disseram que quando chegaram na casa, ouviam os pedidos de socorro dessa mulher de 27 anos. Eles arrombaram a porta da cozinha e a cena foi o pai ir socando, né, em cima da filha, dando vários socos na filha. Então, diante aí dessa situação, o homem foi preso em flagrante. A filha disse que estava bem, bastante agredida, que ele teria, inclusive, ameaçado. Então, mais um boletim de ocorrência de lesão e também violência doméstica aqui em São José do Rio Preto no fim de semana. E não há nenhum motivo para justificar tal ato. Tem muita gente que acha motivo, né? Ah, é por causa disso, é porque estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, é porque ela falou tal coisa. Pelo amor de Deus, gente, esta não é a solução para nada, né? O diálogo, a conversa, o entendimento, é um absurdo o que as pessoas estão fazendo das suas vidas. Aí, depois, não adianta se arrepender, né? Depois, não adianta se arrepender, falar, ah, não, foi no calor da emoção. Ah, eu saí de mim, né? Tem muita gente que fala isso, coloca a culpa, de repente, na bebida alcoólica. Pelo amor de Deus, gente. Consciência, hein? Consciência. E, se não agiu dentro da consciência, aí é o caso para a polícia realmente. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações em instantes aqui no primeiro Impacto Interior, onde a notícia chega primeiro para você. Uma fábrica de gelo em Ibirá ficou destruída esse final de semana. Um caminhão que estava próximo do local, né? Segundo informações, pegou fogo e que se alastrou para a fábrica. Olha só, a destruição, segundo o registro de ocorrência, essas foram as informações. Pegou fogo primeiro no caminhão para depois ir para a fábrica, mas daí está sendo apurado pela perícia. Daqui a pouquinho, todas as informações para vocês, tá bom? Olha, a partir de agora, a nossa nave levanta voo, vai seguindo e você vem junto com a gente. Tem sempre um lugar reservado para você, tá bom? E não paga aí nenhuma passagem, é só ficar assistindo a gente, é só ligar a sua TV. Então, mande a sua mensagem para a gente, manda a sua foto, o seu comentário, por conta aí da nossa programação, os nossos assuntos que estão sendo mostrados aqui. Também mande aí para a gente a sua sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Então, participe 17981278656, conexão já aberta com o público de casa. Você que está trabalhando, você que está no refeitório da empresa, vem, vem, vem junto com o Sandro Pires e a equipe aqui no programa que está abalando aí, está impactando a nossa região. Eu não bati a ripa ainda, né? É o homem da ripada, meu amigo. Tamo junto. 11 horas e 44 minutos. Ainda hoje, vamos falar do atendimento comunitário que o SEMAI está fazendo essa semana no Terminal Urbano. O objetivo desta ação é realizar a inclusão de benefícios, negociação e comunicação de débitos e esclarecimento de dúvidas. Daqui a pouquinho, a gente fala sobre isso, tá bom? Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto no ar. 11 horas e 47 minutos. Para você que está chegando agora para almoçar no restaurante. Para você que está chegando para almoçar no refeitório, aí em casa, recebendo o carinho da esposa, dos filhos também que se reúnem à mesa. Obrigado, viu? É assim que a família tem que fazer, né? Tem que se reunir quando pode, né? Porque devido à correria do dia a dia, está difícil, hein? E sempre junto com a gente, hein? É companhia, sua diária de segunda a sexta-feira. É o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui pelo SBT Interior. Tamo junto! Olha, um homem de 26 anos procurou a polícia para registrar um golpe que sofreu ao acessar um site de garotas de programa em Rio Preto. Segundo a vítima, o acesso foi de brincadeira e nenhum programa foi marcado. Mas pouco depois, um homem desconhecido ligou afirmando que ele teria que pagar pelo encontro. Por quê? A mulher teria perdido outros programas ao aguardar o contato dele. A pessoa do outro lado da linha disse que seria de uma facção criminosa e que tinha os dados pessoais da vítima, endereço e nomes de parentes. Acreditando ser real a ameaça, a vítima fez um depósito de R$ 900 por meio de uma chave PIX fornecida pelo criminoso em nome de uma mulher. Logo depois, ele voltou a ligar dizendo que o depósito teria que ser em dobro, porque a conta ficou maior. O encontro seria marcado com duas mulheres. Aí, a vítima teve certeza de ser um golpe. Não fez mais nenhum depósito e procurou a polícia que investiga este caso. E olha, vamos dando sequência, vamos falar agora de emprego. O segundo ano é dia, né? É dia do pessoal aí se arrumar, pegar o currículo, sair aí a caça de um emprego. E os pates da região estão com quase 900 vagas de emprego abertas. Está aqui na nossa janela da notícia o Rafa Rodrigues, que está no Pate de Birigui. Tem todas as informações aí para quem está em busca de uma oportunidade. Bom dia, Rafa. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Exatamente, né, Sandro? Começando a semana, segunda-feira, e já na esperança de que você, que está procurando emprego e está assistindo o Primeiro Impacto Interior, quem sabe termine a semana empregado. Olha só, nas três principais cidades da região, como o Sandro disse, somam-se aí 900 vagas. Região de Araçatuba, 409. Região de São José do Rio Preto, 371 vagas disponíveis. E na região de Presidente Prudente, são 113 vagas disponíveis. Nós estamos aqui no Pate de Birigui, que fica na rua Vagirral, número 65, no Jardim Morumbi. Por que a importância de procurar um emprego no posto de atendimento ao trabalhador, o Pate? Porque todas as vagas que são disponibilizadas pelo Pate, elas passam por uma triagem dos funcionários. Então, essas vagas realmente existem. Você não corre o risco de não cair, de cair em algum golpe, né? Onde se pede ali aquela compensação financeira a troco de um emprego. Os seus dados que você disponibilizou ali no seu currículo também ficam protegidos pela Lei Geral de Dados, né? Então, existe essa segurança, tanto para a empresa que disponibiliza essas vagas em contato com o Pate, também para o trabalhador que está procurando emprego. Afinal, a pessoa já está procurando emprego, né? Não pode correr o risco de passar mais uma dificuldade. A porta-voz aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Bance, está aqui com a gente. Muito bom. Bom dia ainda, né, Patrícia? O que as pessoas que vêm ao Pate devem trazer aí para procurar e se candidatar para uma vaga? Bom dia. As pessoas devem trazer preferencialmente um currículo. Se não tiver, não tem problema, nós fazemos nos postos mesmo. E além das ofertas de emprego, o que mais que o Pate disponibiliza para o trabalhador? O Pate, ele é um serviço oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Nós oferecemos intermediação de mão de obra, ou seja, vagas de trabalho. Nós oferecemos auxílio para a pessoa entrar com o pedido do seguro-desemprego. Nós oferecemos também auxílio para que essa pessoa, caso ela tenha alguma dificuldade, ela entre com um recurso junto ao Ministério para receber esse auxílio-desemprego. E nós também oferecemos inscrições em cursos, seja os nossos cursos do Estado, seja dos nossos parceiros. E aí, como a gente estava conversando, né, existe o site também onde a pessoa pode fazer o agendamento, mas é sempre legal ir até o Pate por conta da demanda ali de vagas. Não precisa realmente marcar esse atendimento, né? Não precisa agendar. A gente prefere que o cidadão venha até o posto, porque a gente faz uma entrevista, de repente a gente até descobre um curso que ele tenha feito e que ele nem menciona isso no currículo, e isso serve para encaminhá-lo para uma vaga mais específica. Então, os nossos atendentes, eles são treinados para tirar isso do cidadão, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho melhor assim. Muito obrigado, então, Patrícia. E fica aí, então, o nosso desejo de boa sorte para todo mundo que está procurando emprego e assistindo o primeiro Impacto Interior, segunda-feira, dia nacional, então, de procurar um emprego e tomara que você consiga completar a semana aí empregado, né, Sandro? É, boa sorte. Tem muita gente necessitando, né, porque as contas não deixaram de chegar. E se a pessoa arrumar, depois manda mensagem aqui para a gente falando, ó, consegui através da dica de vocês. A gente vai ficar muito feliz porque é um dever de, né, é um sentimento de dever cumprido, né, Rafa? Obrigado pelas informações. Boa sorte a todos aí. E olha, o prefeito de Estrela do Oeste, Marcos Antônio Sais Lopes, foi condenado a pagar uma multa de cerca de R$ 5 mil por improbidade administrativa. O prefeito autorizou a assistência social do município a bancar as despesas do enterro do sogro dele em 2021. A denúncia foi feita por um morador da cidade e aceita pelo Ministério Público, que entrou com uma ação na Justiça. Além do prefeito, a família do falecido também foi condenada a pagar uma multa no mesmo valor de aproximadamente R$ 5 mil. Quando o problema veio à tona, a família do falecido já tinha devolvido o valor gasto com a cerimônia, mas sem correção monetária. Por isso, além da multa, a família terá que pagar a atualização do valor, que soma cerca de R$ 1 mil. Segundo a Justiça, além dos parentes terem condições de bancar o enterro, o custo da cerimônia foi 10 vezes maior do que a prefeitura costumava pagar pelo enterro de pessoas pobres. Nós entramos em contato com a prefeitura de Estrela do Oeste para saber o que o prefeito tem a dizer sobre a decisão, mas ainda não tivemos resposta. A condenação não afeta a permanência dele no cargo. As pessoas têm que ter a noção de que são eleitas aí, elas não compraram município. Elas são funcionárias do povo, não é verdade? Até outro dia eu vi uma notícia aí de uma deputada que pagou a harmonização facial. É absurdo isso daí, é dinheiro do povo, gente. Povo necessitando aí, tem tanta gente necessitada, né? E outra, tem que prestar contas, não é assim não. O dinheiro tá lá no caixa, é nosso. Poxa vida, hein? Vergonha. Mesmo devolvendo, fica vergonha no ar. Vamos lá, vamos dando sequência? Olha, começa hoje, vai até sábado, o atendimento comunitário do SEMAI em Rio Preto. A Joyce Cremonese está no Terminal Urbano e traz pra gente todas as informações. Ô, Joyce, que tipo de serviço está sendo prestado aí? O que a população tem que fazer, hein? É, Sandro, olha, qualquer tipo de informação, principalmente, que as pessoas precisem, relacionadas ao SEMAI, é o momento e é um local que facilita o acesso pra população. Mas, principalmente, com relação, Sandro, ao cadastro social e também ao PPI, que é o plano de parcelamento aí de débitos, né, do SEMAI. Eu vou conversar com o Leandro Freitas, que é o diretor de relacionamento com o usuário do SEMAI. Leandro, então, quais serviços, né, vocês vão oferecer aí pra população até o próximo sábado? Boa tarde. Boa tarde. Até o próximo sábado a gente vai estar oferecendo, principalmente, a adesão ao benefício social, que é pra famílias de baixa renda e pra aposentados. Então, o SEMAI vai estar aí com a estrutura aqui no Terminal Urbano pra receber essa população que precisa e fazer essas adesões. Um outro serviço também que a gente tá dando muita ênfase agora é que, até sexta-feira agora, é o PPI, que é o pagamento incentivado pra pessoa poder pagar com 100% de desconto de juros e multas. Então, é o momento de aproveitar. Mas também, quem tiver dúvida com outras questões, também pode procurar vocês aqui, né? Perfeitamente. Se tiver com notificação de corte, está precisando pedir a religação da água, a gente vai fazer aqui de forma bem rápido e pra atender toda a população. E é um trabalho que vocês já vêm fazendo exatamente pra levar a informação e esses serviços mais perto da população, né? Exatamente. A van de atendimento comunitário, ela corre toda a cidade e, pelo menos, uma semana por mês, essa semana a gente escolheu esse lugar, a gente tá mais próximo da população, pra que a pessoa não precise se deslocar até um posto de atendimento e pegue esse serviço do SEMAI. Pra ter acesso a esses serviços, por exemplo, o cadastro, é importante a pessoa trazer algum documento? Se tiver com a conta, melhor ainda. Mas pode só passar o endereço, nossos atendentes localizam e fazem essa adesão na hora aqui pra pessoa. Tá certo. Obrigada, viu, pelas informações. E o pessoal vai ficar por aqui, Sandro, das nove até as quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. E no próximo sábado, que é o último dia, das nove até o meio-dia e meia. Então, é uma oportunidade, né? Pessoal que tá passando por aqui, já resolve o problema aqui com o SEMAI rapidinho ou faz, então, esse cadastro único, que com certeza é um belo desconto aí na conta de água. Economiza tempo, porque a gente sabe, né? A correria que o pessoal tá em busca aí do trabalho. A gente falou agora há pouco, vaga de trabalho, né? Ou então, tem o trabalho, é uma correria, é um vai e vem, é pega um ônibus, roda a cidade, né? Então, a gente sabe aí que acaba ajudando realmente o pessoal que tá com alguma dívida. Muito obrigado, viu, Joyce, pelas suas informações. Eu falo essa nota agora, ô Carla? Pode ser? A gente falou agora há pouco a respeito de um caso lá, de qual cidade foi mesmo? Só me refresca aqui, Estrela do Oeste é isso? Estrela do Oeste que o prefeito foi condenado por pagar as despesas com o velório, o enterro aí do sogro e aí a família devolveu o dinheiro, mas agora vai ter que atualizar, né? Com juros, correção monetária, é isso? Bom, a gente ficou aguardando uma nota da prefeitura, foi enviada pra gente agora mesmo, por isso eu vou ler, tá aqui a nossa editora do programa, a Carla Esquizato, mandou pra mim, ó. A prefeitura disse o seguinte, é nota da prefeitura, né, Carla? A viúva no dia do velório não tinha o dinheiro para pagar, solicitou, através da área social, ajuda pra pagar parte do funeral. Após vender o carro da família, pagou aos cofres públicos antes da ação judicial. Esse tipo de benefício é feito para qualquer família, desde que requisitado na área social. A sentença será protocolado o recurso cabível. Não foi enviado pra gente a outra parte do questionamento, até que foi enviada uma denúncia ao Ministério Público aí com relação ao morador lá, o porquê do valor do féretro aí ter sido 10 vezes acima do que geralmente é gasto, né, pelo município. Mas isso daí é uma outra questão, a gente fica atento a essa resposta aí, tá lida, a nota enviada pela prefeitura, tá bom? A de Estrela do Oeste. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o programa. Você que tá ligado com a gente, ó, queria mandar um abraço pro pessoal que tá aí chegando no refeitório agora das empresas. Queria mandar um abraço pro pessoal lá, da Ecomundi Tintas, lá na região norte de São José do Rio Preto. O Henrique Seno, meu amigo Odair, Zé Odair, amigo de infância lá de Olímpia. E também toda a galera que tá lá assistindo a gente. O Odair falou, Sandro, ó, depois que eu coloquei, fiquei sabendo, você tava no SBT, liguei lá, o pessoal não desgruda mais. Agora tá todo mundo ligado com a gente, aquele abraço carinhoso, um abraço pra vocês, viu? Fiquem com Deus. Tem mensagens aqui. A Silon José, olá, boa tarde, Sandro Pires, tudo bem? Tudo ótimo, A Silon. Joelma Souza Silva, Sandro, assisti a matéria da creche, infelizmente isso e outras coisas acontecem mesmo. Já trabalhei em creche e até fui injustiçada na mesa por bater de frente e não me calar diante de certas coisas. E nesse caso as imagens não mentem, muitas pessoas se formam por ser uma faculdade mais em conta, mas totalmente despreparadas, não podemos generalizar. Mas é sério, com certeza, não vamos generalizar, até porque tem muita gente boa aí, com juízo, centrada, que não coloca toda a raiva em cima das crianças. Obrigado, Joelma. Tem ótimos profissionais em creches aí, daqui de São José do Rio Preto e da região também. Mariane de Fernandópolis, bom dia. Sou a Mari de Fernandópolis, com meus filhos Pedro, Tiago, Benício, Benjamin, queremos mandar um enorme abraço para o amor da minha vida. Tiago, valeu, obrigado a toda a família. Quem mais? Daniela Arassatuba, gostaria de mandar um abraço e beijos para o meu esposo Lucas, dizer que eu amo muito. Sempre estamos ligados aqui no programa, valeu. Passeio bacana, hein? Alexandre Henrique, de Rio Preto, boa tarde, Sandro. Esses maus tratos com nossos filhos já se tornaram frequentes em várias cidades. Acho que antes de contratar pessoas para trabalhar em creche, deveriam saber mais antes de contratar. A Secretaria de Educação deveria avaliar a pessoa mais a fundo, afinal, são nossos filhos que estão lá. Sou de São José do Rio Preto. Valeu, Henrique. Alexandre Henrique pela sua participação. Continue participando com a gente através do WhatsApp do povo 981-278-656. Se quiser me seguir nas redes sociais, também estou lá transmitindo, inclusive, o programa ao vivo aí durante o intervalo. Mando alô, converso com a galera, arroba Sandro Pires da TV no Instagram e procura a Sandro Pires no Facebook também. Agora, meio-dia, três minutos, vamos para o intervalo em instantes. Preso do CDP de Rio Preto, foge, escalando o alambrado da unidade durante a visita de parentes. Não sai daí, a gente volta já já. Meio-dia, seis minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto com a gente, sempre ao vivo, levando a notícia da nossa região, que é coletada. Desde quando termina uma edição, já vamos preparando a próxima aqui, colhendo todas as informações da nossa região. Um detento do CDP, Centro de Detenção Provisória de Rio Preto, fugiu ontem à tarde em meio à visita de parentes. Visita, né, que acontece em todas as unidades prisionais. A ação foi presenciada pelo policial penal, que estava na torre de vigilância e comunicada prontamente via rádio. Ele escalou o alambrado e o sentenciado de 32 anos subiu no telhado do prédio administrativo e aí ganhou as ruas. Parecia um homem-aranha, né? Foram feitas diligências, mas o detento não foi encontrado. A identificação do preso foi feita depois do término da visita e a recontagem de presos. Nossa equipe está entrando em contato com a SAP, né, para obter informações aí sobre esta fuga, né, se todas as medidas foram tomadas aí para evitar isso daí, né, e como vai ser a partir de agora. Tá bom? Quando a gente tiver essa resposta, a gente traz para vocês. E olha, um idoso de 65 anos foi agredido com socos e pontapés pelo próprio filho no final de semana aqui em Rio Preto. Ele ainda teve danificado o andador que estava fazendo uso por questões de saúde. A Joyce Cremonese traz mais esse caso registrado pela polícia. Joyce? É, Sandro, segundo as informações do boletim de ocorrência, esse idoso de 65 anos está aí passando, né, por um tratamento de saúde, inclusive necessita aí desse andador. Ele disse que mora, né, que o filho de 41 anos mora atualmente com ele, inclusive a neta também, os dois moram então com esse idoso de 65 anos. Ele relata que esse filho, ele teria ali problemas com bebida alcoólica, que quando ele faz a ingestão, né, desse tipo de bebida, ele teria algumas atitudes mais violentas, mas que nunca tinha agredido esse idoso. Mas nesse final de semana, então, esse filho teria, então, agredido esse idoso com chutes, pontapés e, inclusive, quebrado aí esse andador que esse idoso utiliza. Ele procurou, então, o plantão policial e, inclusive, relatou que esse filho está com um cartão do banco dele, que é onde ele recebe a aposentadoria. E no BO, Sandro, chama até a atenção, né, ele diz que, pede que o filho devolva esse cartão, saia de casa, da casa dele junto com a filha, né, já que a casa é de propriedade desse idoso. E ele deixa claro no boletim, Sandro, que ele não vai representar criminalmente contra o filho, mas que ele só quer ter paz, né, ali na residência dele e que esse cartão também seja aí devolvido, caso, Sandro, foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher e do Idoso aqui de São José do Rio Preto. Meu Deus, que triste, né, 65 anos, a hora de curtir os amigos, fazer um passeio, pegar aposentadoria, né, comprar alguma coisa, fazer uma viagem, não, tá aí. Além de, não sei se ele sustenta integralmente esse filho de 41 anos, que já é marmã, já pode se cuidar sozinho, né, não usa fralda mais, né, a gente tem que cuidar de filho quando é pequenininho, né, agora, dando trabalho aí, ó, enchendo a cara e depois socando o próprio pai, gente, pelo amor de Deus, aí depois ainda vem colocar desculpa na bebida, ah, é a bebida, bah, pelo amor de Deus, toma, toma juízo, ele e a bebida, juntos. Rapaz do céu, ainda fazendo isso com o próprio pai, vai ficar velho, vai ficar velho, 41, ó, vai ficar velho, aí eu quero ver, né, se fizerem isso, a mesma coisa com ele. Toma juízo, ó, coloca a cabeça no lugar, pede perdão pro pai lá, que ainda mostrou o coração de pai, você vê como é que, ah, não, não vou representar, porque, no fundo, dói pro pai, né, é a mesma coisa que mãe, tem muita mãe que apanha também, acontece isso e a violência contra o idoso é algo absurdo, a gente não pode aceitar. Lamentável, tomara que a coisa reverta aí e os dois se deem bem, né, larga a bebida de lado, né, larga, poxa, depois o pai morre, aí vai ficar arrependido, aí vai ficar chorando no túmulo lá, né, obrigado, Joyce. Olha, um homem de 46 anos, está internado na UTI do Hospital Regional de Presidente Prudente, depois de ter sido agredido a pauladas na cidade. Ele teria danificado a moto de um vizinho, que se revoltou e agrediu a vítima. Vamos acionar agora, na nossa janela da notícia, o Lucas Pículo está ao vivo com a gente, traz todos os detalhes. Ô, Lucas, bom dia, boa tarde já, né, boa tarde pra você, uma ótima semana de trabalho. Qual o estado de saúde desse homem, hein? Sandro, segundo o boletim informativo, divulgado pelo Hospital Regional de Presidente Prudente, esse homem de 46 anos está internado em estado grave, mas o estado de saúde dele é considerado estável. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Foi o filho dessa vítima que registrou um boletim de ocorrência e deu ali a versão dele dos fatos. Segundo o que consta no documento, esse filho estaria dormindo na casa quando acordou porque percebeu que o pai, esse homem de 46 anos, tinha chego ali no imóvel. O pai chegou, quando estaria entrando na casa, um motociclista teria passado ali em frente à rua dele e teria acelerado a moto. Isso causou uma certa irritação nesse homem de 46 anos que entrou na casa, tomou um banho, depois do banho ele pegou um pedaço de pau e teria saído ali em frente à casa dele. Foi quando ali em frente à própria casa ele foi agredido por supostamente dois homens. Depois disso, claro, ele foi agredido a pauladas na região da cabeça, foi encaminhado para o Hospital Regional de Presidente Prudente, onde inclusive passou por uma cirurgia na cabeça. A cirurgia foi realizada com êxito, mas então veio depois a confirmação do hospital que mesmo com essa estabilidade no quadro de saúde, o caso é considerado grave. Depois disso, o filho então foi ali em frente à casa para entender o que possa ter acontecido. Ele conversou com a esposa desse motociclista, que teria passado acelerando. Ela confirmou que foi o marido dela junto com o irmão dela, que teriam então agredido o pai desse homem. E no boletim de ocorrência também ele confirmou que o homem de 46 anos, a vítima, chegou a publicar um vídeo nas redes sociais com um pedaço de pau na mão, danificando então essa moto. Então, ao que tudo indica, quando ele foi danificar esse veículo, o proprietário, esse motociclista, também teria se revoltado. Foi quando toda a discussão começou. Ainda segundo o constou no boletim de ocorrência, o filho dessa vítima, esse motociclista teria se mudado ali para o bairro. recentemente, há cerca de dois dias, o boletim de ocorrência foi registrado, o caso foi registrado como tentativa de homicídio, Sandro. Mas para que isso, né, gente? Olha só o desfecho, né? As pessoas estão resolvendo as coisas na pancada, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter calma, vamos saber resolver, vamos tolerar, vamos saber entender, deixar para lá. Não, vou refletir aqui, vou contar até 10. Você tem que contar até 10 a cada 10 segundos hoje em dia, porque acontece muita coisa, né? É difícil, a gente vive em sociedade, só que se as pessoas não se entenderem, vai ficar cada vez mais complicado e as pessoas estão parecendo barris de pólvora, né? O pavio curto, né? É uma coisinha para a pessoa, de repente, explodir e acontecer uma coisa dessa aí, uma confusão. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. A gente dá sequência aqui, agora com um recadinho comercial. Hoje eu quero te mostrar que a oportunidade para transformar seu futuro está bem na sua frente. Aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e venha descobrir comigo a solução que a Unicesumar tem para a sua carreira. A Unicesumar oferece mais de 130 cursos de graduação à distância perfeitos para você que deseja acelerar sua carreira. E na Universidade, nota máxima no MEC, você tem a chance de se capacitar para o mercado de trabalho com mensalidades acessíveis. Hoje é o último dia para garantir a primeira mensalidade a partir de R$ 9,90 e até 60% de desconto até o final do curso. É isso mesmo, até 60% off para estudar com flexibilidade de horários e recursos inovadores como laboratórios virtuais, games interativos e realidade aumentada. Essa é a hora de fazer seu futuro acontecer sem pesar no bolso. Aproveite porque as condições especiais acabam hoje. Aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e fale com o consultor Unicesumar agora mesmo. Vamos lá, vamos dando sequência com o primeiro impacto interior. Que bom que você está aqui. Está chegando agora, criançada, estava na escola, chegando agora. Obedeça ao papai e mamãe, à vovó, à titia. Vamos lá, almoçar com tranquilidade. Enche a barriga. Silvana Campos, do Parque Estoril de Rio Preto. A Sandra, o que está acontecendo para que tanta violência? O povo parece que está virando bicho. Pois é, hein? Ó, tranquilidade está longe desse pessoal, né? Não sei o que está acontecendo com o ser humano. Será que foi a pandemia que deixou o povo assim ou só acentuou, hein? Obrigado, Silvana! Ricardo de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Deus abençoe essa semana. Está mais novo, Sandro? Pintou o cabelo? Nem te conto. Tomei uma poção mágica para ficar mais novo. Valeu, mais novo. Vou ficar mais velho daqui uns dias. Valeu, Ricardo. Ana Carolina de Catanduva. Boa tarde, Sandro. Te acompanho desde pequena no início da carreira. Aí, ó. Deus abençoe você e sua família. Manda um beijo para a Luli e o Jean de Catanduva. Valeu, Ana. E aí, Renatão? Que falou que ela acompanha desde pequena no início da carreira. Realmente, de jornalista, estou com 25. Vou fazer 26 anos, acho. Comecei em 99 no jornalismo. Fora o tempo de rádio que eu tinha. 33 anos, sei lá. Ai, meu Deus do céu. João Reis, de Indiaporã. Bom dia, Sandro Pires. Aqui é o João, de Indiaporã. Ontem teve corrida de Oroeste. E o campeão Marilson dos Santos, tricampeão da São Silvestre, esteve lá. Maravilha. Bacana, hein? É um belo incentivo. É uma referência. Cleia de Arasatuba. Ligadinhas no Primeiro Impacto todos os dias. Valeu, Cleia. Filha também, toda a família aí. Valeu, obrigado. Viu, continue mandando a sua mensagem. Agora, meio-dia, 18 minutos. Vamos para o rápido intervalo comercial? Vamos, vamos. Daqui a pouquinho, a gente volta nessa segundona, trazendo a notícia para você da nossa região. Vamos falar da importância da prevenção das quedas dos idosos. Não só em casa, mas também nos abrigos, nos ambientes aí. De repente você, ah, você não tem idoso em casa, mas recebe aí, avó, de vez em quando, a tia, que são idosos, tem que tomar muitos cuidados, né? Porque uma queda nessa faixa etária pode ser complicado, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a importância da prevenção. Até já. Estamos de volta. Agora, meio-dia, 21 minutos. Tempo está passando rápido, hein? Segundona. Hoje é dia de São João, né? Um abraço aí para a Olímpia. Hoje é feriado lá em Olímpia, né? Dia do Padroeiro. Um abraço para todo o pessoal aí que está aproveitando o dia. Hoje é aniversário de Santa Fé também. Outras cidades da nossa região que estão aí em feriado, comemorando, né? Ou é o Padroeiro, aniversário da cidade. Obrigado. Vem junto com a gente. Permaneça aqui com a gente no SBT Interior, tá bom? A semana só está começando e a gente levando a informação de bandeja para você, tá bom? Olha, hoje é o dia mundial de prevenção de quedas. E a gente sabe que esse tipo de acidente é mais comum entre os idosos. E é uma importante data justamente para alertar sobre os riscos de quedas nessa faixa etária que podem causar sequelas para o resto da vida, né? Ou podem ser bastante prejudiciais, né? Então, o Lucas Piccolo vai retornar aqui com a gente. A gente já está aqui na nossa janela da informação, trazendo detalhes dessa data, orientações para os idosos e também para os familiares, né? Preparar a casa e o ambiente. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Lucas, é com você. Exatamente, Sandro. A gente sabe que todos nós temos que estarmos muito atentos com essa questão dos acidentes envolvendo quedas, mas entre os idosos a atenção tem que ser redobrada. É o que mostra, por exemplo, os dados divulgados pelo DataSus, né? Que dizem que nos dois primeiros meses deste ano foram 17 mil, cerca de 17 mil, atendimentos hospitalares envolvendo quedas aí com idosos no nosso país. Em 2023, foram cerca de 100 mil atendimentos. Então, realmente, infelizmente, é uma realidade e nos idosos é ainda mais prejudicial. Nós estamos aqui com o doutor Filipe Fornari, ele que vai conversar com a gente, dar todos os detalhes também, né doutor? Infelizmente, é uma realidade, uma frequência muito alta entre os idosos. Por que isso acontece mais na terceira idade? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sandro. Então, geralmente, o idoso já tem uma fragilidade, né? Então, o idoso acaba diminuindo a sua mobilidade, acaba perdendo força, perdendo tônus muscular, tem uma doença chamada sarcopenia que vai consumir no músculo, então ele fica mais debilitado. Além disso, você pode ter alguma doença neurológica, tem a perda da visão de audição que pode contribuir com essa queda. Certo. E também, claro, a gente cansa de falar aqui também, mas nunca é demais citar a importância da atividade física. Mas, nos idosos, tem algum tipo de atividade que é melhor para prevenir as quedas, doutor? Com certeza. A atividade física no idoso é fundamental. Principalmente aqueles exercícios resistidos, que vão aumentar o tônus, o fortalecimento dessa musculatura, para que ele tenha um melhor equilíbrio. Então, além disso, a gente tem que ter uma alimentação de qualidade, esse idoso tem que prestar muito bem atenção no que ele está comendo. Porque a gente sabe que vai perdendo a vontade de comer, a vontade de tomar água, então tem que forçar, sim, a aumentar a ingesta de carboidratos e proteínas para esse idoso se manter e manter a musculatura firme. E a importância também da pessoa não esperar chegar à terceira idade para se exercitar. Tem que ser uma prática que vem ao longo dos anos, né? Com certeza. É atividade física desde a infância até quando Deus quiser, né? E a importância de as pessoas, vou dar até uma orientação das pessoas, quando for o idoso ou tiver o idoso em casa, tirar aqueles tapetes soltos, né? Fazer com que o idoso use um sapato fechado de borracha antiderrapante. Se for colocar algum tapete, os tapetes antiderrapantes, aquelas barras fixas de segurança para o idoso, que isso é muito importante. Porque nós sabemos hoje que a causa de morte relacionada à queda chega a 40%. Então, é uma estatística muito grande que pode ser evitada. Em caso, infelizmente, se acontecessem essas quedas, quais são as orientações aí para os familiares na hora desse acidente? Imediatamente ligar para um serviço de urgência e emergência, ver a posição que ele se encontra, se for uma posição desfavorável, não mexer, tentar manter a calma e procurar o profissional de saúde. Doutor, obrigado pelas informações. Fica então as orientações aqui do Felipe Fornari. Né, Sandra? A importância das pessoas aí, principalmente que convivem com idosos dentro de casa, de sempre se manter atentos, porque pode, inclusive, ser fatal essa queda. É, e não adianta, ah, não, a pessoa está bem, né? Mas, de repente, pode sentir uma tontura, né? Se desequilibrar no banheiro, né? Ou no caminho aí, né? Tem que tomar muito cuidado, realmente. Tem muita gente que tem que fazer o uso de uma bengala, né? Para proteger, porque a gente sabe, né? A gente nasce, né? Cresce, depois volta a ser criança também, exige cuidados especiais, porque qualquer tipo de queda, a gente já viu quais são as consequências. Obrigado, Lucas, obrigado, doutor Fornari, também pelas informações. E olha, as férias escolares estão chegando e os números de acidentes domésticos envolvendo crianças são alarmantes. Em 10 anos, foram mais de 330 mil ocorrências desse tipo. A faixa etária, dos 5 aos 9 anos, é a mais crítica. Mas algumas atitudes podem ser tomadas para diminuir os riscos e evitar acidentes dentro de casa. Acompanhe. É só abrir a porta do quarto que a diversão começa. As irmãs Manu e Laura são muito parceiras e parecidas em vários comportamentos. Os brinquedos espalhados pela sala e as brincadeiras no sofá mostram um pouco da energia que as duas têm em comum. Mas uma semelhança não tão boa entre elas é que ambas já se machucaram caindo da cama. A Manu, que é a mais velha, teve até que ir para o pronto-socorro, para desespero da Isabela, que é a mãe das meninas. Com a Manu, como era a nossa primeira filha, a gente não sabia como identificar a queda, os riscos. Então, assim que ela caiu, a gente saiu correndo para o pronto-atendimento. Mas com a Laura, quando ela caiu, a gente já sabia identificar, ter mais a calma de observar. E a gente conseguiu contar em casa, com gelo. Mas, é claro, a gente sofre junto com elas. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que mais de 33 mil crianças de até 9 anos de idade foram internadas em hospitais do SUS, por conta de quedas só no ano passado. Entre 2014 e 2023, foram mais de 335 mil casos de internação. A faixa etária dos 5 aos 9 anos concentra o maior número de registros, com quase 200 mil casos. As crianças de 1 a 4 anos aparecem em segundo lugar, com mais de 111 mil ocorrências. E crianças com menos de 1 ano registraram 26.413 internações. As quedas de cama, tropeços ou passos em falso são as principais causas dos acidentes entre as crianças. A orientação dessa pediatra é que os pais nunca deixem os menores sozinhos. Além disso, manter as crianças longe de locais altos e mais próximas a brinquedos no chão pode reduzir os riscos deste tipo de ocorrência. Colocar cantoneira, evitar exposição a agentes de limpeza, produtos de limpeza, pelo risco de intoxicação, esofagite corrosiva química por produtos de limpeza com ingestão inadequada, acidentes por submersão, quedas na piscina, enfim, que são muito graves. A nossa região é uma região quente, é o uso de andador, que também é contraindicado pelo risco de trauma. A Sociedade Brasileira de Pediatria contraindica o uso de andador. Mas eu acho que o mais importante é estar sempre de olho, que é o que eu costumo falar para as mães aqui. Criança é que nem ferver leite. Você fica olhando a leiteira, virou a cabeça, ele transborda. Então é o cuidado frequente. Se a gente está na sala, é todo mundo na sala. Se está no quarto, é todo mundo no quarto. Para elas estarem sempre sobre os nossos olhares. E tem que tomar cuidado. Eu gostei bastante desse termo, né? A criança é igual a leiteira, né? Virou o rosto, o leite transborda. E é bem isso, é igual criança. Ontem o Miguel queria brincar de uma corda no chão, fazendo cobrinha para ele ficar pulando de um lado para o outro. Meu filho tem 5 anos de idade, né? Então está lá na atividade, quer brincar, quer pular de um lado para o outro, fazer exercício, né? E bem próximo tinha uma parede. A sorte que a gente, ó, cuidado, mas todo mundo ali perto. Porque se não, o acidente pode acontecer, ó, é um piscar de olhos. Tem que tomar bastante cuidado realmente, né? Muito bem. Enquanto você toma cuidado, a criançada está aí em casa, eu tenho um recadinho especial. No Arraiá de Ofertas Rondon, seu carrinho sai cheio de economia e qualidade. Ofertas arrasadoras e produtos selecionados. Confira agora mesmo o que os supermercados Rondon prepararam para você e sua família. Vários setores, com preços arrasadores. Vem aproveitar! O Arraiá do Rondon está tudo de bom. Super ofertas imbatíveis para você encher o carrinho. Amaciante Concentrado Downy, no Clube Tudo de Bom, 18,98. Faldas Descartáveis Pampers Forte Bag, no Clube Tudo de Bom, 65,99. Costela Bovina, 12,98. Costelão Bovino, 14,98. Músculo ou acimbovino, 18,98. Contra Filé, 29,98. Tom Francês, 6,98. Não fique de fora dessa festança de descontos. Vem aproveitar o Arraiá de Ofertas Rondon. Gostou das ofertas? Então corra e aproveita essas ofertas incríveis do Arraiá Rondon. Que maravilha! Vamos permanecer aqui mesmo para ler as mensagens do público de casa? Você que está aí acompanhando a gente, obrigado, carinhoso. Aqui é um abraço, aqui é um quebra-costela em cada um de vocês, hein? Olha só, José Freitas. Sandro, o povo está de olho até no seu cabelo. É verdade. Não, mas pode ficar. O pessoal acha que eu pinto, eu não pinto. Quem põe o que eu pinto aí, ó? Hã? Eu não pinto, eu não pinto. Não, isso aqui é genética. Vamos lá. Edna de Arasatuba. Bom dia, Sandro. Um abraço a todos do jornal. Sandro, hoje é meu pai, José. Está completando 70 anos. Manda um abraço para ele. Que Deus te abençoe. Olha só. Seu José, parabéns aí. Felicidades, hein? Ó, sucesso. E parece que é chapado, é shape. O shape dele é de atleta. Valeu, um abraço para o senhor. Toda a família. Maria Moraes de Rio Preto. Boa tarde, Sandro Pires. Sou a Maria Moraes do Jaguaré. Eu e meu marido, João Miranda. Vamos aí na Festa da Mioça. Um abraço a todos vocês do Primeiro Impacto. Programa que é um sucesso. Valeu, Maria Moraes. Obrigado. Ah lá, é bom se divertir, né? Eu também fui numa lá em casa. Ei, que maravilha. Letícia Rossi, Luiz Henrique, Cecília. Ligadinhos do programa, na casa da Bisa. Oh, que bom. Bacana demais. Bisa Avó fica feliz aí com a criançada. Olha que dupla. Próxima mensagem. Bete de Birigui. Oi, Sandro. Sempre ligada nas notícias. Sou Elizabeth de Birigui. Manda os parabéns para mim. Hoje é meu aniversário. Oi, Elizabeth. Oh, Bete. Parabéns. Felicidades para vocês. Falei aqui que meu é genética. Falaram aqui. É a marca da tinta genética. Meio-dia, 33 minutos. Só falei que eu não pinto. Ó, rápido intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações sobre uma fábrica de gelo que foi destruída por um incêndio que começou em um caminhão em Ibirá. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto no Ar. Muito obrigado pela sua permanência aqui no SBT Interior. Agora, meio-dia, 36 minutos. A notícia é levada a sério aqui. A gente traz todas as informações que estão rolando aí na nossa região. Nossa equipe, desde muito cedo, faz um apanhado para a gente levar de bandeja nesse horário de almoço para você. E nós voltamos a falar a respeito das imagens que mostram agressões a crianças dentro de uma creche aqui em São José do Rio Preto. Hoje, cedo, teve uma confusão. O presidente da associação que administra essa creche acabou sendo agredido por pais de alunos. E a Larissa Cruz está ao vivo agora, mais uma vez. E vai trazer outras informações atualizadas a respeito deste caso que está sendo acompanhado desde a semana passada, quando uma imagem, né, uma imagem aí da professora agredindo uma criança, puxando pelo braço, pela sala, veio à tona, a gente mostrou e agora tem esse desdobramento, né, Larissa? Exatamente, Sandro. Olha, eu continuo aqui na Central de Flagrantes. O presidente, o Mané, acabou de sair daqui acompanhado por algumas pessoas. Ele veio para cá por conta dessa agressão hoje pela manhã, na reunião que eles fizeram para tentar entender, né, os pais pediram essa reunião para tentar entender e também ter acesso a essas imagens aí que mostrariam essas agressões. Pois bem, na sexta-feira a gente mostrou aqui que uma mãe, os pais de uma criança aí, de uma menina de apenas quatro anos, eles tiveram acesso, por uma fonte ali anônima que conhece esses pais, um trecho de um vídeo que mostra a professora pegando a filha deles pelo braço e arrastando por toda a sala de aula até abrir a porta da sala e jogar essa menina ali para fora. Literalmente jogar, Sandro. A gente mostra a imagem que a professora joga. Ontem aí, nesse final de semana, outros pais também buscaram imagens e tiveram acesso da mesma forma aí que esses pais, de forma anônima, a novas imagens. Uma delas, Sandro, a gente teve acesso, que é a professora. Os alunos parecem que estão ali dormindo, né, no momento ali de dormir, num período ali da tarde. Ela pega um dos alunos, ela abre a porta da sala e joga o aluno. Esse aluno é um menino de três anos, apenas três anos de idade. Ele é pego por essa professora pelo braço e arremessado. Outras imagens também, outros trechos que nós tivemos acesso, mostra a mesma atitude da professora. E detalhe, Sandro, essa professora trabalha aí nessa creche há cerca de seis anos, segundo que nós apuramos com a instituição, com o próprio presidente. E ela, Sandro, foi demitida logo após que essas imagens terem chegado aí para os pais, os pais terem acesso a essas imagens. O próprio presidente aí da associação, que administra essa creche, informou que ela foi demitida. Os pais chamaram a polícia na sexta-feira e essa mulher, essa professora de 43 anos, foi trazida aqui para a central de flagrantes. Um boletim foi registrado neste momento aí dessas agressões. Depois, uma mãe, vendo o nosso ao vivo, foi até a creche, pegou a criança mais cedo e também depois, um pouco depois, teve acesso a imagens que mostram a filha dela também, sendo agredida da mesma forma, com puxões pelo braço. Ela também veio aqui à central de flagrantes e registrou mais um boletim de ocorrência. Hoje pela manhã, após a confusão, outros pais foram até a DDM, a delegacia de defesa da mulher aqui de São José do Rio Preto, também, para registrar aí essa ocorrência, Sandro. Os pais agora querem que tenha aí a justiça, essa mulher já foi demitida, mas que esse caso seja investigado e caso apareçam novas vítimas, novos vídeos, que isso seja divulgado e esses pais tenham conhecimento. Então, a gente permanece acompanhando esse caso. Se tiver mais imagens, a gente volta para mostrar aqui para o pessoal de casa e seguimos acompanhando aí essa investigação, viu, Sandro? Porque, com certeza, os pais querem que tenha aí a justiça e que também que eles sintam segurança de deixar essas crianças aí nessa instituição. E, olha, Sandro, um detalhe, nós conversamos com alguns pais, né, mesmo de outras salas ali da creche, eles são anânimes em dizer que a instituição é muito boa, que, né, já tem muitos anos aí que presta esse serviço, que faz esse trabalho aí com as crianças e que a instituição realmente sempre foi muito boa e que eles não têm do que reclamar. Porém, esses casos de agressões, Sandro, deixaram todo mundo muito apreensivos, né, e com receio aí de deixar as crianças na instituição, Sandro. Olha, eu não tinha visto essa imagem, é a primeira vez, porque muitas imagens eu deixo para ver quando está no ar, porque é para ter a emoção, né, como você aí de casa, né, porque a diferença minha, que estou aqui e você que está aí em casa, é que você está se revoltando aí na sua casa, eu estou me revoltando aqui no estúdio do SBT. É algo absurdo o que a gente está vendo aí. Uma pessoa adulta, forte, pegar e jogar uma criança de quantos anos? Quatro anos? Que coisa absurda. Três, três, quatro anos. O menino correu o risco de bater a cabeça e se bate a cabeça no chão aí. Hã? E se bate a cabeça num móvel? Ela jogou, parece lixo. Que coisa absurda, gente. É revoltante. Eu não sei também o que eu faria se fosse com o meu filho, se fosse tratado desse jeito. É uma pessoa adulta, ela tem que ter, ela tem que ter um juízo. O juízo está com o adulto, a criança não sabe o que está fazendo. E não é porque é uma instituição mantida pelo município ali, né, que destina, é uma, tem recursos públicos, né, digamos assim. É uma associação que administra, que contrata o pessoal, mas tem valor público ali investido. Não é por ser isso. Pode ser particular, pode ser de graça, pode ser de qualquer jeito. Isso aí tem lei para proteger isso. A pessoa não é obrigada a trabalhar com criança. Se está nervosa, vai se cuidar, sai, pede licença. Agora, se acontece e tem câmera, também a instituição tem o dever de monitorar diariamente. Aconteceu alguma coisa? Pergunto com todo mundo. Aconteceu, teve alguma ocorrência? Tem que ter um laudo a diário. Aconteceu, vamos ver as imagens. Vai ser punida. Para prevenir esse tipo de atitude, prevenir esse tipo de ação. É um absurdo, gente. Olha só o que você está vendo. Aí depois o pai se revolta, aí muita gente, nossa, não deveria. Eu também acho que o pai, não é daquele jeito que se resolve as coisas. Mas a gente perde a noção. Olha só, vendo uma criança sendo agredida desse jeito. O início, aquilo lá que aconteceu, aquela confusão, aliás, se tiver imagens ali, da confusão ocorrida hoje cedo, que o pai foi lá e acabou batendo no presidente da associação, é porque começou lá, começou diante de uma atitude de uma adulta que não respeitou a criança. Como que você faz? Você pai, mãe, você explode, você fica revoltado. Pelo amor de Deus, gente. Olha, tem câmera lá, tem que ver isso, tem que ter um monitoramento, viu? Sempre tem um acompanhamento psicológico. Se a pessoa não está podendo trabalhar com criança, sai, vai buscar outra coisa. Mas ninguém é obrigado a nada. Mas poderia ter machucado gravemente aquela criança, poderia ter batido no móvel, no chão, lá, e depois. E não pode ter conivência com a situação. Seja qualquer pessoa. Pode ser qualquer um. Sandro, um detalhe importante, não te cortando, um detalhe importante, aqui na primeira imagem, na primeira imagem, quando o primeiro vídeo que aí surgiu aí para esses pais, mostra apenas a professora tendo toda essa atitude. Nessas outras imagens, mostra que ela fazia isso com a porta aberta. Nessa imagem do menino sendo jogado, ali tem uma cuidadora que está ali olhando, né, os alunos. Ou seja, essas novas imagens mostram que outras pessoas viam toda essa situação e não fizeram nada. Então, agora a investigação vai para esse lado também, para saber quem são essas pessoas que viam essa atitude, por que elas realmente não denunciaram, não fizeram nada, se elas tinham medo de alguma coisa, ou se de fato eram coniventes aí com toda essa situação, né? É, principalmente, fica um ponto de interrogação, vai, vamos contar a história completa, porque no início a gente mostrou. O que pode ter ocorrido, o que os pais estão achando, é que tinha uma conivência, uma certa proteção em cima da professora, porque ela tem um relacionamento amoroso com o presidente da entidade aí, né? Então, de repente, as outras pessoas se calavam diante de tal fato. É isso, é revoltante, é isso que a polícia, é que a justiça, o Ministério Público, qualquer um, tem que apurar e ir para frente com esse absurdo ocorrido dentro de uma creche aqui em Rio Preto. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Desculpa eu me exaltar aqui, eu fico revoltado realmente, eu me sinto como se eu fosse pai de uma dessas crianças, até porque tem uma criança de 5 anos, a gente fica revoltado realmente, a gente não pode aceitar tal situação. Tem que realmente ir para cima, a gente vai ficar acompanhando, tá bom? Olha, um homem de 34 anos morreu, até esqueci o controle aqui, um homem de 34 anos morreu depois de ser baleado em uma área de lazer em Birigui. O Rafael Rodrigues chega agora ao vivo com esse destaque, como é que foi essa ocorrência, Rafa? Exatamente, Sandro, essa área de lazer ficava na rua Maria Josefa Almendro Alves, número 835. A polícia foi chamada para ir até o local e encontrou o homem caído, ele foi socorrido e levado para a Santa Casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Segundo as testemunhas que estavam no local e ligaram para a polícia, um outro homem chegou alcoolizado, quando aparentemente também ele teria usado drogas e a vítima foi interpelar esse rapaz, abordou ele ali e pediu para ele ir embora, para ele ficar mais calmo e tudo mais. Só que durante essa abordagem, enquanto ele foi lá conversar com o rapaz, o rapaz sacou uma arma e disparou três vezes contra a vítima. A polícia recolheu ali três projéteis de calibre .380, que foram esses que este homem acabou disparando contra a vítima. Só que o pessoal que estava participando desse aniversário acabou fugindo, então ninguém conseguiu ver para informar para a polícia para onde este homem, este criminoso que fez os disparos teria fugido. Então quando a polícia chegou até o local, eles não tinham mais informações. Lembrando, a polícia civil está realizando aí perícia e tudo mais, ouvindo todas as testemunhas para tentar identificar esse homem e solucionar este crime. A vítima morreu aí por conta de um dos projéteis que ficou alojado no seu corpo, atingiu ali a região do tórax e ficou alojado do lado esquerdo e infelizmente ele veio a falecer. Então, obrigado Rafa. Qualquer nova informação você traz para a gente a respeito desse caso, tá bom? Acompanha aí a investigação policial. E olha, um adolescente de 17 anos foi vítima de uma emboscada e acabou sendo baleado neste domingo em Araçatuba. O jovem estava em uma rua no bairro Alvorada, quando uma pessoa a pé chegou atirando contra ele. A vítima conseguiu correr e se esconder em cima da laje de uma casa em construção. O adolescente foi atingido por um tiro no braço. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para a Santa Casa de Araçatuba. Em depoimento à polícia, o adolescente informou que tentaram matá-lo, porque ele foi testemunha de um assassinato. A polícia civil está investigando esse caso e o suspeito ainda não foi localizado, tá bom? Qualquer nova informação a gente traz para vocês. Vamos falar de uma festa, uma super festa que está chegando, isso mesmo, está chegando a hora. Rio Preto Country Blues vai ser do dia 10 ao dia 14 de julho. A festa mais charmosa do Brasil. E você não pode ficar de fora esse ano com uma novidade. Tem rodeio em touros já na quarta-feira. Vamos conferir a grade de shows. Quarta-feira, dia 10 de julho, Quarta Solidária, em prol do Hospital de Base. Shows com Mato Grosso e Matias, Guilherme Benuto e Pedro Paulo e Alex. Quinta-feira, dia 11 de julho, Bruno e Marrone e Lauana Prado. Sexta-feira, dia 12 de julho, Ana Castela, Murilo Ruf e DJ Cush. Sábado, dia 13 de julho, Luan Santana, Vitor e Léo e Loucos DJ. Domingo, dia 14 de julho, encerramento da festa com o Zé Neto e Cristiano e Bruno, César e Rodrigo. O evento está com um novo palco, com mais de mil metros de LED, arquibancada coberta e com carpetes, camarote, VIP, Bulls. É o lugar mais próximo ao artista e com balada após os shows e muito mais. Pontos de Venda, Shopping Cidade Norte, Rio Preto Shopping e countrybulls.com.br. Rio Preto Country Bulls, ô, é sucesso, hein? Rio Preto Country Bulls, 26 anos dourados, a melhor. Organização, Paulo Emílio Eventos, não pode perder, hein? Vamos lá, vamos chegar pra cá, vamos ler as mensagens do público de casa. Sílvia Pereira Barreto sobre a agressão na creche. Se fosse comer figo, eu estaria preso nesse momento. Sílvia de Pereira Barreto. Obrigado, Sílvia. Dutra. Dutra, manda um abraço, família Dutra, sempre com a gente aqui, ó. Ei, que maravilha, o pessoal tomando um café aí, dando risada, bom papo, gostoso, maravilha, valeu. Tiago Costa, de Olímpia, feiradão, peixe no bafo. Ó, peixe, esse daqui deve ser tubarão. Não é tubarão, que peixe que é esse, hein? Ei, Tiagão, um abraço pra você, feriado hoje, ó. Daiane Cristina, de Olímpia, também. Olha que delícia de soninho, da Maria Helena. Tenha um ótimo dia. Daiane Cristina, de Olímpia, valeu, obrigado, viu, pela companhia. Quem mais? Anselmo, de Santa Fé do Sul. Bom dia, Sandro Pires. Hoje é aniversário de Santa Fé, é, mando os parabéns pra cidade. Hoje, às 4 horas da tarde, terá Esquadrilha da Fumaça de Arassatuba, o Anselmo Cordeiro, Santa Fé do Sul. Um abraço pra vocês, bom evento aí, um abraço pra toda a cidade. Agora, meio-dia, 52 minutos. Daqui a pouquinho, o Karateka de Arassatuba, de 12 anos, está na Bolívia disputando o Sul-Americano. Não saia daí, já, já a gente tá de volta. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Opa, essa falhou, hein? Agora sim, até o celular dá uma pulada aqui na mesa. Homem da ripada, continua juntinho com você, vem junto. Você que tá um sã, deixa eu ver, tá na lanchonete aí, fazendo lanche rápido, comendo salgato, tá em casa, vamos juntos abraçando parte do interior. Meio-dia, 55, uma fábrica de gelo em Ibirá ficou destruída esse final de semana. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pessoas que passavam pelo local viram as chamas. Um caminhão que estava próximo ao Termas, estava pegando fogo, que se alastrou para a fábrica. Segundo informações, populares tentaram apagar o incêndio, mas não conseguiram e chamaram os bombeiros. A área foi isolada para que as equipes pudessem conter o fogo. Ninguém ficou ferido e ainda não há informações do prejuízo. Uma perícia foi feita no local e deve indicar o que teria provocado o incêndio. A gente continua acompanhando esse caso, viu? E olha, agora uma outra informação para vocês, agora de um... Vamos falar de esporte. A gente vai mostrar a trajetória da Laura. Ela tem 12 anos de idade, é lutadora de Karatê desde os 5 e já acumula cerca de 70 medalhas. Mas está prestes a passar pelo maior desafio da carreira. A Karateca está na Bolívia disputando o Sul-Americano. E se depender da dedicação, ela volta para a Arasatuba com uma nova medalha. Vamos ver. São apenas 12 anos de idade, mas os olhos vidrados mostram a seriedade com que a Laura leva ao esporte. Cada treino é como se fosse uma competição. Em mais de 7 anos lutando, a Karateca sempre foi treinada pelo Fábio. O professor viu o talento da jovem logo no primeiro contato. A Laura, logo no início do Karateca, com 4, 5 anos, ela sempre foi destaque. E um dos destaques dela, ela participava de uma turma infantil onde as crianças trabalhavam de 3 a 5 anos. Eu tive que descer ela para a turma maior porque ela era muito desenvolvida. Principalmente no seu raciocínio, eu até falo que ela conseguia dominar toda a turminha baby. Ao longo dos anos, a evolução da Laura foi nítida. Os triunfos no tatame a levaram a grandes competições desde o primeiro ano no esporte. As medalhas no pescoço da garota mostram a recompensa da dedicação. Quando você quer ir para campeonatos sempre mais difíceis, ser o ídolo de outras pessoas, você tem que treinar para caramba. Tem que dar o seu melhor. Todo dia você treina aqui? Como é que funciona a sua rotina? Aqui são 3 vezes por semana. Em casa eu treino também todos os dias. Porque se você não tiver foco, você não treinar, se você não quiser, você não consegue ir para esses campeonatos. Em meio a tantas glórias, como a medalha de ouro no campeonato paulista e o segundo lugar no campeonato brasileiro de 2023, agora ela se prepara para o maior desafio da carreira. Pela primeira vez, a jovem vai concorrer fora do país, no campeonato sul-americano de karatê, na Bolívia, em junho deste ano. Ela se classificou pela seletiva nacional, realizada em Joinville, Santa Catarina. Apenas a campeã da fase classificatória garantia a vaga para o campeonato. Só tinha uma vaga para a gente conseguir ir para o sul-americano na Bolívia. Foi uma luta, assim, lutas bem difíceis, as pessoas de níveis muito elevados também. E foi uma luta bem acirrada. Cada etapa da carreira da Laura é acompanhada de perto pelo pai. Ele já confirmou presença na Bolívia. O coração está batendo mais forte, está chegando a hora. A preparação de um longo prazo já vem chegando o momento da prova. E é isso aí, a ansiedade está a mil. O pai ainda conta que a filha respira o esporte. Além de treinar três vezes por semana na academia, a karateka ainda se empenha quando chega em casa. É que só o talento não basta. Ela prepara em casa, ela faz um funcional em casa. A questão de treino, ela é bem dedicada, ela não falta. Quando tem, chegando os campeonatos, o Fábio faz treino aos domingos, ela vem também de manhã, sete horas da manhã no domingo. Quer dizer, tem que acordar antes, não é fácil, né? E na idade ainda, 12 anos, já é que quer dormir mais, já tem aula a semana inteira. Mas ela se dedica bastante, ela gosta muito. Se depender da torcida, a medalha de ouro da grande promessa do Karatê vem para Arasatuba. Não é porque eu sou o professor dela e conheço ela desde os quatro anos, não. Mas eu tenho muita positividade dela, porque ela vai ser campeã. Que maravilha, e tem tudo para isso, né? Olha só, e um belo exemplo para a meninada que está assistindo a gente aí. Parabéns para a Laura e toda a família, professor, todo mundo, tá bom? Uma da tarde, vamos agora com as mensagens do público de casa, para a gente ir finalizando. Daqui a pouquinho, tem uma notícia para vocês, hein? Célia de Catanduva, bom dia, Sandro. Como sempre, ligadinha no SBT, não perco um dia. Manda um abração especial para o meu genro, o Vando. Ontem foi o Niver, dele. Já agradeço você e toda a sua família. Obrigado a todos, valeu. Luciane de Arasatuba, bom dia, Sandro Pires. Não perco um programa seu. Manda um abraço para os meus filhos, Igor e Vinícius. Um abraço, sou de Arasatuba, que maravilha. Alana de Arasatuba, oi, Sandro, boa tarde. Manda um beijo para o meu papaizinho Everton. Eu assisto seu programa todos os dias e olha que sono gostoso. Que maravilha, gente, todo encapotado. Quem mais? Sirlene Macedo, bom dia. Faz 10 dias que estamos com esse problema. A prefeitura veio, arrumou, mas continua o mesmo problema. Nem conseguimos colocar o carro na garagem. Rua Elcio, Leme, Sampaio, Parque José Cury. Qual cidade que é, Carla? Qual cidade que é isso daí? A gente, a pessoa, coloca a cidade quando vocês mandarem a mensagem para facilitar, só para a gente identificar. Eu acho que não é aqui em São José do Rio Preto, não, mas a gente vai atrás, tá bom? Vamos pedir aí, mandar o comunicado para a prefeitura. Osmarina de Jales, boa tarde, Sandro. Hoje é o aniversário da minha querida sobrinha Marilza. Gostaria de parabenizar pelo dia de hoje. Que Deus lhe conceda saúde plena e vida longa. Feliz aniversário! Parabéns para você! Valeu, gente, obrigado pela sua audiência. Amanhã eu estou de volta, viu? A partir das 11h30 da manhã e a gente segue aqui. Uma ótima tarde, até mais, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Amém. Amém. blast